Música Fretilin questiona alocação ao orçamento da arte marciais, mas que o governo suspende o ano. Bancada Fretilin diz se deputada Marquita Soares critica o governo e o Ministério da Juventude e Desporto, Arte e na Cultura. Neve aloca o orçamento da arte marciais, mas que suspende o ano a atividade. O oitavo governo, a política reativa de arte marciais, é bem-vindo, mas o governo suspende a suspensão. Depois da suspensão, a gente tem 300 mil para a arte marciais. A gente tem 300 mil para a arte marciais. A questão do Ministério da Juventude e Desporto, Arte e na Cultura declara alocação ao orçamento. Também o governo ataca a arte marciais, mas que suspende a atividade do orçamento. O governo aloca a formação da jovem Cira, que integra a AN e o Grupo Arte Marciais. O orçamento geral do Estado tem que aloca o Ministério da Juventude e Desporto, Arte e na Cultura. Passa o especialidade, que é muito o token valor resin e que é salário no vencimento, o valor basic tocontolo, benz no servizo, token idaliu, transferência pública, basic tocon hat, no capital desenvolvimento que é muito criado ato situ resim. João Niko Vicente, Zemino Santos, ZMN